Estaria eu tentando ser cancelada na comunidade de Resident Evil fazendo um vídeo de opiniões impopulares que eu tenho e que vão dar o que falar? Não, gente, porque na verdade eu já tô cancelada há muito tempo, então não dá pra cancelar de novo quem já tá cancelado. Se possível, me descancelem, por favor, obrigada. Olá, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Data Base. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou gravar um top 3 das minhas opiniões, minhas, isso fique bem claro, tá, gente? São os meus pensamentos, os meus conceitos a respeito disso. Opiniões impopulares sobre a franquia de Resident Evil e que é impopular por quê? Porque a maioria não concorda, tá? Ou seja, eu já tô prevendo um monte de dislike, mas tudo bem, não tem problema, porque engaja do mesmo jeito, tá, gente? Deslike não derruba vídeo, inclusive, tá? Então, se você não gostou, pode dar o dislike mesmo. Agora, se você gostou, muito obrigada pelo seu like, dá pra ver que você é uma pessoa que aceita opiniões diferentes e você é muito madura e não é uma criança mimada, não é verdade? Antes de eu começar a falar, por favor, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, deixa o like, deixa o dislike não, deslike é coisa de gente, gente chata, que não tem amor na vida, gente mal amada, então deixa o like e compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E o meu terceiro lugar de opinião impopular é... Ai, eu não aguento mais Leon e Ada, gente. Ai, que casal chato, chato, insuportável. Eu sempre gostei muito de Leon e Ada no Resident Evil 2 clássico. Eu gosto muito da forma como eles se apegam um ao outro durante todo o jogo e eles estão numa situação muito difícil. A Ada, ela é uma mulher muito mais experiente e ela usa a sua feminilidade pra conseguir o que ela quer, por isso que ela consegue convencer o Leon a fazer as coisas pra ela. E o Leon é um cara muito jovem, muito inocente, muito imaturo ainda, e não é um imaturo pejorativo. Mas é porque ele realmente não tem essa maturidade pra lidar com esse tipo de coisa e com essa situação. Uma situação que, na verdade, nem pessoas maduras conseguem lidar completamente. E conforme o jogo vai avançando, o Leon e a Ada conseguem ir se apegando um ao outro, a ponto de que sim, eles conseguem criar um relacionamento genuíno, é um relacionamento verdadeiro. Então eu gosto muito dessa relação deles no 2 clássico, porque no 2 remake ficou só uma mulher super experiente, bonita, usando o novinho. E eu não gostei disso, porque não casa com o que a gente vai ver depois no Resident Evil 4. No Resident Evil 4, principalmente no Separate Ways, que é o lado B do Resident Evil 4, que é sob a perspectiva da Ada, eu gosto muito do quanto a Ada recebe ordens do Wesker pra matar o Leon, e ela fala, não, não vou, cara, o que eu vou fazer agora? Não posso ser vista com você. E ela fica evitando o tempo todo ser vista com ele. Aí quando o Wesker pergunta, ela, não, nossa, eu não tive oportunidade ainda de matar ele. Quando ela teve várias oportunidades. E ela fica, não, deixa quieto, não, ele não representa perigo pra gente, não. Ele tem a missão dele ali, né, não tem nada a ver com a minha. Não, deixa ele lá, não precisa matar ele. Pra quê, né, pra quê matar? Desnecessário. E ele, não, eu quero que você mate, porque ele pode atrapalhar. Ela tenta argumentar com o Wesker, e quando o Wesker fala que, na verdade, agora a missão de matar o Leon é do Krauser, ela vai pra cima também pra defender o mozão. Então, ela vai, ela segura lá aquela hora que tá tendo aquela briga de peixeira dos dois, ela entra no meio e ela impede o assassinato do Leon. E ela fala, não, olha, essas são as minhas próprias regras. E depois ela ainda mata o Krauser definitivamente no Resident Evil 4. No Resident Evil 6 ficou um nojo, gente, sério. O Leon tava indo muito bem até a Ada aparecer. Aí o Leon começa a falar, agir de uma forma muito esquisita, muito estranha, começa a me irritar. Toda vez que a Ada aparece, o Leon parece que, sei lá, cara, o QI dele diminui pela metade, assim, e fica muito chato. E outra coisa, eu acho que a Ada, ela começa a dar umas tiradas no Leon. E é a Ada mesmo, tá? Não é a Carla, não, tá? É a Ada mesmo. Tem uma hora que ele fala assim, ah, dá uma ajuda aqui. E aí a Ada fala, é, nossa, quanto mais o tempo passa, mais as coisas continuam a mesma. Tinha mandado enfiar ajuda na bunda, se eu fosse o Leon ali, tá? Por isso que eu defendo Cleon, Claire e Leon, o nome do ship mais maravilhoso. Principalmente depois do 2 Remake, porque ali dá pra notar que existe, assim, uma tensão entre eles ali. Existe uma... eles combinam, né, gente? Até a Sherry, que é uma criança, percebe. Ela pergunta no final, lá, no final da segunda jornada. Então vocês são, tipo, namorado e namorada? E a Claire fica meio, não, mas teria sido um baita de um primeiro encontro, hein? Então eu acho que a Claire, eu acho que a Claire iria topar. Eu acho que a Claire iria topar. O Leon, eu acho que ele toparia até a hora que a Ada entrou. Talvez depois que ele achou que a Ada morreu, ele toparia também. E é isso aí, sabe? Dois jovens, dois lindos. Eu acho que a Claire é o amor de salvação. A Ada era o amor de perdição. É isso. Deixa eu passar um recado pra vocês antes de ir pro segundo lugar. Porque eu sei que conforme esse vídeo for avançando, eu não vou mais... Ninguém vai mais me ouvir. As pessoas já estão só me xingando a partir desse momento, né? Gente, por favor, não esqueçam de conhecer o nosso site, residentevodatabase.com. Lá a gente tem muitos artigos úteis pra você que é fã de Resident Evil. Tem perfis de criaturas, perfis de personagem, fichas dos jogos, concessão de dicas. Tem muita coisa, gente, sério. Fora que lá a gente compila também os nossos podcasts. Então você pode entrar lá em residentevodatabase.com.br podcast, que é uma parte do nosso site, onde você vai ter todos os nossos episódios. E se você preferir, lá tem também todos os links pros agregadores Android e iTunes. E eu tô com coceira na minha sobrancelha, assim, porque essas coisas acontecem. E aí vocês podem também encontrar o link pro Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer. A gente tá em todos os lugares. Você pode até ouvir pelo próprio player no site o nosso podcast. Então vai lá e acessa o nosso site, residentevodatabase.com. Ok, o meu segundo lugar de opinião impopular de Resident Evil é que a campanha do Chris é a melhor ou a menos ruim do Resident Evil 6. E eu acho que isso em todos os aspectos, assim. A campanha que a gente não dorme, porque a campanha do Leon é muito enfadonha. Já a campanha do Jake, a gente só passa ódio, né? A gente só passa raiva, porque o gameplay não é bom do Resident Evil 6. E aí tem muita... Ai, cara, nossa, a campanha do Jake é muito ruim, assim. Tem uma quebra de ritmo horrorosa. Pelo menos a campanha do Chris, ela se mantém consistente durante toda a campanha dele. A do Leon começa lerda com uns sustinhos super idiotas que não assustam ninguém. E tipo, ai, eu não gosto do ritmo dela também. Botaram uns zumbis ali. Nossa, muito chato, sério, muito chato. Eu lembro quando eu joguei a primeira vez o Resident Evil 6. E eu comecei pela campanha do Leon, né? E eu comecei a jogar e falei, não, cara, não sei. Não tô curtinho, sabe? Claro que depois a gente vai jogando, vai pegando o jeito ali, vai ficando melhor. Mas desde a primeira vez que eu joguei, a campanha que eu mais gosto, ou menos odeio. Não, mentira. Mas a que eu mais gosto do Resident Evil 6 é a do Chris. Principalmente pela história. A gente sempre tava acostumado a ver o Chris um cara sempre positivo. Não, que motiva a sua equipe. Vamos lá. Tive perda pra caramba, mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Vamos lutar. Ah, no 5 ele perdeu a Jill. Mesmo assim, ele falou, não, vou continuar aqui, seguindo com a minha missão de vida. Que é enfrentar o bioterrorismo, acabar com o bioterrorismo no mundo. E aí ele não tinha mais parceiros. Ele não colocava mais parceiro do lado dele, porque ele tinha medo de perder. Então ele ia pra porrada, meio que suicida mesmo, assim. E ele participava de missão atrás de missão atrás de missão. Ele virou um robô. Uma pessoa que tá no automático ali, indo de missão em missão, contra o bioterrorismo. Seja indo mesmo na porrada, na linha de frente, ou só como consultor, ou só pra observar, como observador, na coisa toda. Mas ele tava sempre lá. Aí ele recuperou a confiança, né? Ele recuperou a confiança em ter um parceiro ali, depois que a Jill voltou. A Jill com sequelas, claramente, depois de tudo que ela passou. E aí ele resolve ter ali um pelotão junto com ele, de novo. E ele tem o seu aprendiz ali, que é o Peers. A pessoa que vai assumir o seu posto quando ele se aposentar. Porque o Chris, no 6, inclusive, no final do 6, no último capítulo dele, ele fala, ele fala, olha, Quando acabar essa missão aqui, pra mim já deu. Vou passar o bastão pra você, e você se vire. Eu não quero mais saber disso. Eu quero a minha aposentadoria. Sabe? E ele não consegue se aposentar, porque o Peers morre. E se ele se aposentasse, a morte do Peers seria em vão. E eu acho que tudo que aconteceu com o Chris, no Resident Evil 5 e no Resident Evil 6, tá se refletindo nesse Chris de hoje. Então, por isso que eu gosto tanto do Chris no Resident Evil 6. E pra mim, a campanha dele é a melhor, sim. Ai, gente, antes de eu dar o primeiro lugar aqui, eu vou pedir o seu apoio. Sim, contribua com o nosso canal, com o nosso projeto Database Corporation 2001... 2002... 2001... Ai, gente, antes de eu seguir, porque eu sei que muita gente já saiu desse vídeo, e ninguém vai ver os meus recados finais. Considere contribuir, ser um apoiador do Resident Evil Database. Seja no nosso padrim.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Dá pra pagar pro boleto também, mas esse R$1,00 é só no cartão de crédito, tá bom? Você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, embaixo do player. A partir de R$2,99 por mês, você já tem acesso a todas as nossas recompensas, e aos nossos emotes maravilhosos, que você pode usar agora nos comentários também, e são exclusivos, tá? Ou você também pode dar o sub lá na plataforma roxa, que eu vou colocar aqui, ó, o link pra você, porque o YouTube não gosta muito que fale o nome, né? Porque ele tem um pouquinho de ciúme. Mas é aquela lá que rima com suíte? Pois é, né? Também vou deixar no primeiro comentário fixado. Você pode assinar o Amazon Prime e dar o sub pra nós. O plano mensal do Amazon Prime é R$9,90. Já o plano anual é R$7,90 por mês. Então, veja o que é melhor pra você. Mas além de todos os benefícios da Amazon, do Amazon Prime, você também pode dar o sub e continuar apoiando esse canal. Meu Deus, eu tô com muito medo de dar o meu primeiro lugar. Mas vamos lá. Eu tô aqui pra isso, né, gente? Eu já tô cancelada mesmo. Olha o que eu sempre digo, eu já tô cancelada. Meu primeiro lugar de opinião super, extremamente impopular de Resident Evil. Eu já peço desculpas desde já, mas... Eu não shippo Crazy Pears. Porque pra mim não tem shippe nenhum ali. Não existe uma relação amorosa entre eles. Existe um cara muito mais velho pagiando um cara muito mais novo que depois vai assumir o lugar desse cara mais velho. E esse cara mais novo tem uma admiração pelo seu mestre. Principalmente... Por que eu não vejo isso? Porque isso é muito comum no Japão. Existe essa coisa do senpai, essa figura super importante, uma figura de admiração pra você. Uma pessoa em quem você vai se espelhar e que vai ser um modelo na sua vida. E o Pears, quando a gente começa, inclusive, se você for jogar a parte do Pears, né? Se você for jogar a campanha do Crazy do Pears e você for colocar temporal, a linha temporal da coisa, começa no final de 2012, você vê que o Pears, ele é um cara extremamente mimado e que fica querendo dar ordem pros coleguinhas. Ele tenta impedir, por exemplo, o Finn de chorar porque perdeu um companheiro. Ele, ah, engole o choro, Finn. E aí o Chris fala, não, não. Calma, gente. Não, não é assim, sabe? O Chris já dá, já bota uns paninhos ali. Ele é meio arrogante, sabe? E o Chris vai lá, mostra pro Finn que ele pode ter essa confiança e que não é da forma que o Pears tá dizendo super grosseiramente, ele engole o choro. Não é assim. Se o Pears é uma pessoa extremamente madura a ponto de engolir o choro porque ele vê um colega dele morrer no campo de batalha e acha que o outro tem que engolir o choro, beleza. Só que o Finn não é obrigado a acatar essa ordem porque quem manda ali mesmo é o Chris. E o Pears, ele já tá tipo, olha como eu consigo dar ordem, olha como eu sou aqui, ó. Tá vendo, Mestre? Olha, eu consigo dar uma ordem. E o tempo todo ele é esquentadinho ali com o Jake, né? Tem uma hora que ele o que você tá falando? Ele fala pro Jake e aí o Chris segura aí falando, não, não é nada não, valeu. Sabe? Então, o Pears, ele não começa bem, eu acho, temporalmente falando. Quando acontece tudo que acontece no Resident Evil 6 e o Chris desaparece, ele fica perdido lá com a amnésia lá no leste europeu, o Pears, ele tem que amadurecer e ele assume esse posto de comando antes da hora. e você vê que ele tem que mudar o jeito dele de ser. E ele, na verdade, ele muda, mas aos pouquinhos que vai acontecendo essa mudança do Pears, né? Porque enquanto ele tá lidando com o Chris, ele continua, às vezes, tendo os comportamentos um pouco arrogantes, mas ao mesmo tempo que puxa o Chris pra terra. Então, ele bate de frente o tempo todo com o superior dele. Tá errado? Tá errado, mas era preciso, era necessário ele bater de frente com o superior dele que tava totalmente fora da casinha. No caso, o Chris. E é graças a isso que depois o Chris volta aos eixos e fala, não, vamos lidar com tudo isso aí. E aí que ele também toma a decisão de se aposentar porque ele viu que, meu, já deu pra mim, né? Então, só que infelizmente a gente vê o que acontece com o Pears, é uma tristeza. e aí o Chris ele tem que continuar lutando. Mas, eu não vejo tensão sexual entre eles, eu acho que, inclusive, tem, tem files no, tem um file no Revelations do Pierce pra Claire, né? E acho que as pessoas interpretaram meio errado porque tem um trecho do, do file, né? Do, desse file do Pierce pra Claire em que ele fala assim, você tem uma foto do Capitão Jovem? Queria ver como é que é. e eu não acho que seja assim, não, quero ver uma foto do Crush quando era mais novo. Eu acho que é muito mais, e eu falo isso porque eu também tenho essa admiração por pessoas de ver como era o mestre dele, a pessoa em quem ele se espelha quando era mais novo. Se tinha alguma coisa parecida com ele. Sabe? Se ele consegue se ver no Chris mais novo pra um dia ele se tornar o Chris mais velho ali, que tá ensinando tudo pra ele. Se ele vai conseguir um dia atingir aquele patamar que ele até fala que o Chris é lendário, né? O que aconteceu com o lendário e o Chris Redfield, hein? Então, é isso que eu acho, que eu vejo muito na relação do Chris e do Pierce. E eu acho, na verdade, que o Pierce talvez estivesse interessado até na Claire, viu? Por isso que, inclusive, ele morre, né, gente? Porque todos os crush da Claire morrem. Steve, Neil, Pierce, e no final do epílogo do Revelations 2, a Claire fala, ah, então pede pro Pierce cuidar dele. Ela fala, né, tipo, no telefone, ah, ele tá na China agora, porque o Chris já tava em outra missão, né? Ah, beleza, então pede, por favor, pro Pierce cuidar dele. E aí, porque o Chris já foi encontrado e tudo mais, então, é como se ela, ela tivesse uma ligação com o Pierce, ela tivesse essa, ela tivesse algum tipo de conexão com o Pierce, tipo, fora das câmeras pra nós, né? Enfim, né, gente? Eu acho que só do Pierce ter morrido, já mostra que, na verdade, o crush do Pierce era a Claire, né? Porque, ô, coitadinha do dedo podre, viu? Inclusive, tem gente que fala que Cleon é perigoso porque o Leon pode morrer também, né, gente? Mas não, eu acho que não, eu acho que, na verdade, eles estão destinados um ao outro mesmo, tipo o Monique Chandler no Friends. Começaram como amigos e terminaram no crush. Mas voltando ao Pierce e o Chris, desculpa, gente, mas eu não consigo ver uma relação de amor ou qualquer sentimento amoroso. Eu vejo totalmente como uma relação profissional e uma relação de adoração ao seu mestre. E só. Bom, agora comentem aqui embaixo qual das minhas opiniões impopulares vocês acharam a mais polêmica e qual delas vocês concordam, com qual delas vocês, de qual delas vocês discordam, etc. Coloca aí nos comentários. Também coloca aí nos comentários a sua opinião impopular de Resident Evil. A impopular é aquela que a maioria não concorda, né, gente, no caso. Então coloca aí embaixo. Quero ver polêmica, mas não vamos brigar, tá, gente, nos comentários. A gente tá aqui se unindo pelos games, né, então vamos, vamos, vamos debochar dessa situação toda, sabe? Vamos debochar dessa situação toda. Pra que brigar por causa de um jogo, né, gente? Então coloquem aí. Eu já briguei por causa de jogo, tá, gente? Meu passado me condena, mas eu já me arrependo, tá? Eu me arrependi disso. Tá? Então não sejam como eu, jovem. Não façam essas cagadas, tá? Por isso que eu dou dica pra vocês, porque eu sou uma idosa, uma senhora, que pode dar essas dicas aí pra vocês, tá bom? Ah! E eu também pedi para os meus apoiadores maravilhosos mandarem as opiniões impopulares deles, que depois eu vou reagir a elas em um outro vídeo. Então essa aqui é a parte 1, tá? De opiniões impopulares. Depois vai ser a opinião impopular de um público, né? Então, se você também quiser mandar a sua opinião impopular, seja um apoiador aqui do canal, beleza? Bem, gente, eu vou indo nessa. até o próximo vídeo. Tô com medo. Tchau! Tchau!